Doutora? Eu? É. Bigarra. Bigarra? Aham. Ah, pode chupar. Por que? Não, parecia a Andressa. Qual que é o teu nome? Pirubianco. Ah, prazer. Prazer, prazer. Bora, 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 bora. Ah, mano, não vou falar nada. Não vou falar nada. Aí toma chute, não sabe por que. Olha, né, mano. Sim, não, mano. Então você toma, por causa da mão, mano. Os moleque tão atrás. Eu vou no hospita, eu vou no hospita, mano. Isso é louco. Também é. Ah, verdade. Com isso aqui, mano. Cusão, você queria que eu desse chute ali? Onde? Não. Nada. Ah, nela não, não. Eu tenho medo. Não, 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 não. Porra, imagina um lacrisão. Sim, sim, velho. Deixa eu ver se o genérico tá fanfando. Vai lá que eu vou segurar a moto. Se quiser o tranco, se você quiser. Ah, é. Verdade. Se quiser também.